Dos mil servidores que, segundo o próprio site do INSS, diz que foi convocado, na realidade, só foi convocado 986 servidores para trabalhar nessa próxima leva de servidores que passaram no concurso, que passaram no curso preparatório, certo? E que, diante dessas novas regras, tem 30 dias para se apresentar diante do INSS, pois o nome deles já foram publicados no Diário Oficial da União. Porém, segundo o site, Folha Dirigida, certo? Diz que 986 aprovados irão, de fato, ser convocados. Essa história de mil já não existe mais, certo? Vocês vão entender a partir de agora com esse conteúdo, que vai estar também na descrição desse vídeo. E outro ponto que eu quero aqui relatar. Ontem, eu publiquei um vídeo mostrando, certo? Um erro no edital de notificação do INSS de ontem, quando se trata da convocação para um senhor, certo? Que tem uma perícia médica a fazer e nessa convocação existe um erro do próprio INSS, onde diz que esse senhor estava ou está convocado para se apresentar dia, mês e hora e agência. Só que a data, como vocês estão vendo aqui, é dia 6 do 6 de 2023, sendo que ontem foi dia 15 do 6 de 2023. Então, por esse erro, essa pessoa já perdeu a sua perícia que estava programada. Então, deve ser outra data e houve esse erro, certo? Como vocês estão vendo aqui. Eu esperava que hoje haveria aí a ratificação, a retificação deste erro. Infelizmente, não houve. Então, se essa pessoa, de repente, encontrar o seu nome e essa data, ela vai ficar desesperada porque ela já perdeu a sua perícia. Então, esses são os erros cometidos pelo INSS, por aqueles que escrevem ou analisam, né? Ou está à frente de um documento importante, certo? Que trata de um direito previdenciário de uma pessoa ou um direito assistencial de uma pessoa, certo? Então, é necessário que tenham responsabilidade quando se trata de direitos para outras pessoas, certo? Então, está aqui o meu desabafo, certo? Sobre um erro que hoje eu esperava ser consertado e não foi, certo? Vamos esperar nesses próximos dias. Pois, se essa pessoa encontrar o seu nome, ela vai ficar, né, aí apavorada porque ela perdeu a perícia de acordo com essa data, tá bom? Então, não é um novo chamamento porque se fosse, teria uma nova data prevista e não tem, certo? É apenas um comunicado aqui sobre esse erro grotesco do INSS, tá bom? Quando se trata de direitos para os seus segurados. Mas vamos ao assunto deste conteúdo. Foi publicado, certo, o seguinte conteúdo nesse site que diz assim O Segurado Nacional do Seguro Social convocou nessa quinta-feira, portanto ontem, 986 aprovados no seu concurso do INSS. O quantitativo é menor que os mil convocados para o concurso de formação. O INSS explicou que dos mil chamados para o concurso de formação, 14 não foram aprovados ou desistiram da vaga. Dessa forma, restaram apenas 986 concorrentes aptos a nomeações, onde estará aí no próprio site do INSS a lista de todos os convocados e cidades, municípios e estados que farão partes, certo? Porém, desses 986, 19 candidatos conquistaram a vaga por força judicial. Dessa forma, ocuparam as vagas de 19 pessoas que foram aprovadas e passaram por todas as etapas do concurso de formação. O INSS afirmou que já está em contato com o Ministério de Gestão, Inovação e Serviço Público, MGI, para que seja autorizada a nomeação dos demais candidatos, que são 19, né? Que falta, que passaram por todas as etapas, mas por aqueles que também passaram por força judicial, que também são 19, que estão dentro dessas regras. Então, precisam de vagas, mais 19 vagas, para que possam também ser incorporado a essa nova nomeação, certo? O MGI é o responsável pelo orçamento e pela autorização de provimentos no exercício federal. O professor e advogado Sérgio Camargo explica que os 19 candidatos que ficaram de fora desta lista de nomeação podem garantir a sua vaga por meio legal, né? Por quê? Porque eles estão aptos a trabalhar, mas que tiveram as suas vagas ocupadas por 19 pessoas que receberam o direito através de ações judiciais, certo? Então, essas pessoas terão as suas vagas garantidas, porque passaram por todas as etapas, certo? A gente observa a situação em regra a partir dos dois aspectos. O positivo é que a autarquia está tomando a ação que lhe cabe. Já as pessoas que podem entrar na justiça pedindo um mandado de segurança, que vai impor a convocação dos colocados dentro do número de vagas, fecho aspas, explicou o advogado. O INSS tem o prazo de 30 dias, né? Para que essas pessoas possam se manifestar, se apresentar, certo? Nas gerências executivas GECS, certo? Escolhido no ato da inscrição do concurso. O candidato que não se apresentar no local e no prazo estabelecido, terá a nomeação tornada sem efeito. Na apresentação, no local de trabalho, será marcada a data da perícia médica, que deverá ser levados os exames médicos e laudos descritos abaixo. Então, aqui as documentações necessárias para cada pessoa que vai ocupar uma vaga no INSS para dar andamento às análises diante dessa fila gigante, tá bom? Então, existe hoje 980 pessoas que serão convocadas, 986 pessoas que serão convocadas, certo? E mais 19 que poderão entrar a qualquer momento, certo? Porque ficaram de fora por conta das vagas preenchidas por pessoas que entraram na justiça para também ter esse direito. Mas vamos esperar aí, né, que logo logo tudo vai se acertar e o andamento vai começar a qualquer momento, agora a partir de julho de 2023. Porque eles têm 30 dias para se apresentar na gerência executiva no qual escolheram no momento do concurso, tá bom? Um grande abraço e fique atento às informações do INSS aqui todos os dias.